A segunda vez chegaram na rua de cabeça, os cairneros e a tchau não queriam ser a missa e a tchau não queriam ser a missa. Hoje eles uniram todos os caros da missa, seguindo os caras da canela na puta da pista, hoje eles uniram por mim, hoje eles uniram a gente. Hoje ele uniram a missa, hoje ele uniram a missa ... hoje ele uniram a missa. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau